O quinto evento de comunicação da Unisul proporcionou o encontro de universitários e alunos do ensino médio com grandes profissionais da área. Na tarde de hoje foi a vez do apresentador Mário Mota. Rodeado de alunos, o jornalista falou do futuro das comunicações. Aproxima os universitários do meio em que eles certamente vão trabalhar mais cedo ou mais tarde nas comunicações, mas proporciona também aos jovens, e eu repito, é o caso da plateia com quem hoje eu conversei, a possibilidade de vislumbrar quem sabe uma profissão, mas cedo ou mais tarde eles estarão, espero eu, aqui na Unisul, buscando o seu futuro profissional. Para Mário é importante que se faça mais eventos como o do Festival Plus. No contexto do tema abordado, o jornalista deu dicas de livros e filmes, para que os alunos interessados possam aprofundar mais na área das comunicações. Por fim, o jornalista falou sobre a internet e como a ferramenta está no auge. Mário deixou o tubarão com uma mensagem para os participantes. Eu acho que o importante é fazermos muito bem feito aquilo que fazemos, nem que seja só para a gente. E quanto mais para um grupo de jovens, eu confesso que não tenho a menor ideia da grandiosidade, da difusão do que a gente pôde conversar. E eu sei que eles farão isso. Então, independente do tamanho do público, eu sou muito grato pela presença deles. Para fechar o Festival de Comunicação, foram realizados oito workshops com profissionais que atuam no mercado da comunicação. Depois de uma semana recheada de atividades, o evento termina com a aproximação dos alunos e o mercado de trabalho. Então, quem está participando está vendo que o evento valeu a pena. Tivemos palestrantes de fora, vivenciamos um espaço diferente, que foi lá no espaço integrado, com os parceiros, o mercado estando junto com a gente. O evento foi todo organizado pelos alunos do oitavo semestre de publicidade e propaganda. A gente aprende exatamente como funcionam alguns eventos na comunicação social, como você vai tratar, como você está fazendo os workshops. Esse plus envolveu administração, finanças, eventos, comunicação. É uma coisa espetacular para o aluno e também o mercado viu que a gente está nesse movimento e apoiou bastante.